Após dias sem desativar sua visão telescópica, o Superman continua buscando o mundo bélico. Ao seu lado, o Cyborg utiliza os seus poderes para rastrear a tecnologia da nave do mundo bélico. Os olhos do Superman perdem o tom azulado e, de repente, ele se vira para o vírus. E enquanto o olha com seriedade, ele avisa que o mundo bélico finalmente foi localizado. Suave, aqui quem fala é o Vinicius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E como vocês estão? Eu espero que bem. Mas, enfim, hoje eu vou trazer para vocês o episódio 5 do Arif e do Goku no universo DC. Então, se essa série é uma que você gosta de ver, a espera finalmente acabou. E como eu já demorei muito para trazer ela, eu não vou nem enrolar nessa parte aqui, só bora para a história. Nos últimos dias, o Goku treinou em um ritmo nunca antes visto. Até mesmo comendo um pouco menos para ter mais tempo de treinar. Um ritmo de treinamento que o Kena e o Kuririn não conseguem acompanhar. E logo algo se tornou claro. Nesse curto espaço de tempo, ele já havia superado seus companheiros por muito. Mas eles são interrompidos por algo. Simultaneamente, alguns dos mais poderosos super-series do planeta são acionados por um chamado mental. E esse chamado vem do Caçador de Mark. O John explica que vocês estão ouvindo esse chamado é porque ele pede ajuda com algo. Após dias de busca, a Liga da Justiça finalmente localizou os responsáveis pelo ataque, que destruiu quase por completo diversas cidades e tirou tantas vidas ao redor de todo o planeta Terra. E agora, a Liga vai dar uma resposta. Levando a Justiça até os responsáveis. O Kena e o Goku escutam essa mensagem, mas o Kuririn não. Mas ainda assim, quando os dois respondem o chamado e explicam pro Kuririn o que houve, ele diz ao Goku que precisa ir junto. Ele precisa mostrar pra si mesmo que dessa vez as coisas vão ser diferentes e que o treinamento dele serve pra alguma coisa, que ele não é inútil. E ouvindo isso, o Kena apenas olha pro Goku, que sorri, e diz ao Kuririn que se esse é o caso, ele pode vir. Após alguns minutos, o Caçador de Mark os manda a localização de onde um tubo de explosão vai ser gerado, na China. E junto a isso, ele escuta e concorda com o Kuririn e o Jun. E logo o Ciborgue os teletransporta até a Torre da Justiça. Junto dos três, a equipe chamada pra essa missão da Liga da Justiça também pode ser vista. Ao ver os três ao invés dos dois, o Batman pergunta o que que o Kuririn faz junto deles, já que minutos antes, o John havia dito que seriam apenas o Kena e o Goku. E sem demorar muito nesse assunto, o Caçador de Mark responde o Batman telepaticamente, falando dos sentimentos do Kuririn após o ataque e a vontade inabalável do terráqueo de ajudar. O Batman até pensa em reclamar, mas sabendo que o Caçador de Mark está lendo a sua mente, e já sabe o que ele vai falar, ele apenas sai resmungando. Enquanto se aproxima, o Goku não entende nada, mas ele é logo recebido pelo Superman e pelo Caçador de Mark, que começam a explicar a situação pra ele, pro Kuririn e pro Kena. A teoria mais forte que o Batman, o Ciborgue e a Mulher Maravilha montaram é que o ataque da semana passada não é uma coincidência. Os alienígenas que atacaram têm alguma conexão com o Mungu, e que logo o Superman explica pro Goku e pro Kuririn que é um tirano intergaláctico, e que recentemente esse ser roubou a tecnologia da nave de Brainerd. E de longe, preparando um tipo de super traje, o Batman complementa, dizendo que talvez o motivo pra esses seres que atacaram na semana passada nunca terem vindo a Terra antes fosse a falta de interesse, mas que isso aconteceu justamente quando o Mungu conseguiu a nave de Brainerd tem algum significado. Ele diz que talvez eles sejam mercenários, talvez sejam algum grupo subsidiário do mundo bélico, mas definitivamente eles trabalham junto do Mungu. O Goku não entende do que exatamente eles estão falando, mas ele se lembra de algo que aconteceu em sua luta contra um dos invasores. E logo ele conta que enquanto estava quase desmaiando, o homem que o derrotou disse algo sobre algum imperador. Todos pensam um pouco e em suas mentes não vem ninguém que tenha um perfil parecido. Então logo que o Batman diz que ninguém sabe quem poderia ser esse ser, o Superman continua explicando que o Kenna e o Goku foram chamados porque eles estão entre os seres mais poderosos do planeta atualmente e a Liga planeja atacar a base do Mungu. E se o Kuririn que sobreviveu ao ataque diz que está pronto, então ele concorda com o Elir. E logo que o Superman explica que eles vão atacar, o Kuririn e o Kenna aceitam de imediato, pois eles sempre tiveram um chamado para ajudar as pessoas, ou nesse caso, fazer justiça por elas. Enquanto o Goku também aceita, mas o seu objetivo é claro. Apesar dele também ter uma repulsa a essa injustiça, ele diz que sua prioridade é lutar contra o homem que o derrotou, pois em seu cerne é isso que ele sente que deve fazer. Após deixá-los a par do plano, o Caçador de Marte diz para o Goku e o Kuririn irem para casa se despedir de seus familiares, pois em alguns minutos eles vão partir e não existe bem uma previsão de quanto tempo levará para eles resolverem esse assunto. Então o ideal é que eles avisem todos os familiares e pessoas importantes sobre isso. E após eles acenarem com a cabeça, ambos são teletransportados para a China e eles vão para suas casas. Assim que chega em casa, o Goku começa a explicar para a Chichi, que já é naturalmente predisposta a não gostar dessa ideia do Goku ir, mas tudo piora quando ela escuta que ele decide ir para um outro planeta para lutar com um guerreiro que quase o matou há poucos dias. Ao ouvir isso, ela se enfurece, mas nada mudaria a cabeça do Goku nesse ponto. Ele fica sério e diz que vai reencontrar aquele guerreiro poderoso e enfrentá-lo outra vez. E ele começa a andar em direção à porta, mas antes de sair, ainda com expressão séria, ele afirma que volta em alguns dias. Logo, ele voa até a localização que o ciborgue abriu o tubo de explosão anteriormente e lá ele espera pelo Kuriri. E assim que seu amigo chega, eles aguardam. O tempo passa um pouco e o ciborgue o teletransporta de volta para a torre de vigilância. No momento em que o Goku chega, ele ainda consegue escutar o Lanterna Hall Jordan, falando para o Batman que os Guardiões liberaram um grupo de lanternas comandados pelo John Stuart e esse grupo vai ajudar a Liga caso seja necessário. Mas por não saberem onde exatamente o Mongo está, eles precisam chegar perto do Mundo Bélico para o Anel do Hall mapear a zona e mandar para os outros lanternas, que vão aguardar vagando por todo aquele setor espacial. E após isso, o Batman leva o Goku e o Kuririn até a área de equipamentos da nave da Liga. E Lina entrega para os dois um tipo de máscara com alguns tubos pequenos, dizendo que como eles não sabem o que pode acontecer nessa batalha, é melhor eles, que precisam de oxigênio, estarem prontos com essas máscaras ao alcance. E junto deles, a Mulher Maravilha pega uma também. Enquanto todos os heróis se reúnem na nave, o Goku, o Kena e o Kuririn se enturmam com o Besouro Azul. E segundos depois, o Superman chega, dizendo que ele e o Rion deviam ir por fora para defender a nave de eventuais ataques, mas o Batman corta. Ele diz que o Superman e o Caçador de Marte devem guardar suas energias, porque o Mongul sempre jogou o sujo. E o Hal Jordan logo diz que enquanto ele estiver ali, nada vai passar da proteção da nave, então eles não precisam se preocupar com essa defesa. Mas logo eles são interrompidos pelo Flash, e como sempre, está atrasado. E sendo o último a chegar, assim que o Barry Allen se sente em um dos bancos, a nave parte. Horas após isso, eles se aproximam do mundo da guerra, e ao longe, eles conseguem ver dois planetas. Um artificial feito quase inteiramente por metais, e outro é um planeta natural, um mundo de atmosfera avermelhada e quase desértico. Mas assim que eles chegam perto o suficiente para confirmar, o mundo bélico também consegue alcance suficiente para algo. Aquele pequeno planeta artificial brilha com diversos pontos vermelhos. O mundo bélico acaba de virar todas as suas armas em direção ao Jato da Liga, que é revestido pelo campo de força do Lanterna Verde, que ao ver isso, sorri e diz Parece que essa guerra começou. E é isso, meus jovens. É assim que esse episódio do Goku na DC termina. Gostaram? Comenta aí porque eu sei que eu demorei para fazer esse episódio, mas eu espero que tenha valido a pena para vocês. De verdade, mano. Enfim. Ah, e como durante a gravação não deu para pedir isso, se inscreve aí se você não for inscrito, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no canal, e se você gostou desse, provavelmente vai gostar dos próximos, beleza? Enfim, valeu pela inscrição e pelo like. E falou, te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.